E aí galera, Tubarão na área, tudo bem com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional, hoje nós vamos de Mob Dick aqui, vamos destruir o oceano, eu quero matar todas as criaturas boladona ali galera, até chegar no Godzilla galera. Vamos lá galera, vamos lá começando aqui, antes da gente entrar aqui na brincadeira que eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí galera, detona no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e assiste todas as séries de Tubarão de Dragão aqui no canal, beleza? Vai aí dentro do canal aí, assiste os vídeos que é 3 vídeos todo dia por dia, valeu? Conto com o apoio de vocês hein galera, vambora galera, tá chegando aqui, tá carregando, o couro vai comer, brotou, brotou ela galera, brotou ela. Tá maneiro, brotou a bichona, já agarrou na gente, já agarrou na gente, caraca essa parada aqui de, ó, bolada mesmo né, pega aí ó, boa, vambora aí, sapeca todo mundo aqui, beleza, show de bola, vamos pegar aquele, vamos pegar o ursinho Ted aí galera, tem uma joinha que a gente pegou, beleza, show de bola, vambora galera, vambora, tá faltando só uma criatura Pra gente completar essa missão aqui de todos os monstros aqui do jogo, ah não, aí não, tá vendo galera, ó, ó, tá vendo ó, a boquinha dela é miúda galera, a boquinha é miúda rapaz, ah também detonou, às vezes detona tudo já vem né, mas é difícil Caraca moleque, jogou capoeira agora hein, jogou capoeira agora ó, boa, detona aí ó, detona, tem outro aqui ó, boa, carra moleque, ela é bolada hein galera, vambora, um subindo galera, um subindo aqui, caraca, muito top cara, essa parada dela aqui Malandro aí, beleza, show, show de bola, boa garoto, vambora, pega aí, pega geral, ih, já tô morrendo, que isso, já morrendo tuba, pega aí ó, beleza, show de bola Vamos ter que ir pra um lugar que tenha comida cara, aqui não tem comida aqui ó, beleza, show de bola, pega pra cá, vambora, isso aí ó, isso aí, beleza, tá maneiro, vambora aqui Boa garoto, é moleque, que isso hein, vamos lá, vamos lá rapaziada, vamos lá que o couro vai comer galera, o couro vai comer, beleza, show de bola Vambora rapaziada, vambora, 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 boa moleque, aí sim hein, aí, uuuh compadre, ó a giratória, pega esse bolada aí, pega esse bolada aí, vamos passar pro outro lado Ali, escureceu o mapa galera, escureceu o mapa aí, o oceano, ficou escuro, tá cheio de sangue aí, que nós deixamos sangue todinho aí, beleza, show de bola Caraca, a pontuação aqui não sobe muito não, malandro, aí, beleza, caraca, peguei ali de boa ali, tranquilamente Opa, eu vi uma parada do arado aqui, ah não, é a, aquelas raiazinha aqui ó, beleza, show Pega moleque, tá agarrada na gente, né, beleza, boa, 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 vambora aí rapaziada, é moleque, aí ó, ó Pega moleque, cadê, não veio nada pra gente pegar ali hein rapaziada, não veio nada aí ó, show, show Sapeca todo mundo aí galera, sapeca todo mundo aí ó, beleza, já quebrei, já quebrei, porque a gente aqui é o que? É brabo, mano, a gente aqui é brabo, sinceramente a boquinha dela miúda tá me irritando, infelizmente Tá complicada aqui a boquinha dela miúda aqui hein galera, ó, beleza, 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 show, peguei aí uma joiazinha ali ó Vambora aí ó, pega o mergulhador aqui, pega esses peixes todinho aí, vambora Turbão aí, cara, ela tem muita vida, né, isso é, mas tem que ver o quanto ela fica de fome, né Esse que é o grande detalhe, né, mas tá maneiro, mas ela é boa, ela é boa demais, ela é boa demais, show Show, uuuuh, moleque Aí sim, aí sim, beleza, show de bola Caraca, mas não chega nem perto de... da pontuação, mano, não chega nem perto Vambora, 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 beleza, beleza, beleza Pega tudo aí, garota Vambora, rapaziada, pega tudo, galera, pega tudo aí que o couro vai comer, hein O couro vai comer, beleza, show de bola, isso aí, rapaziada Uuuuh, moleque Vambora, passou, passou Caraca, vamos morrer aqui? Ficamos aqui, hein, galera Ah, passou, passa, passa, passa Ah, moleque, caiu aqui, galera, salvou aqui na hora, malandro É porque ela dá aquele golpe de capoeira ali e ajuda demais, né Porque se não fosse golpe de capoeira, já era, né Já era, beleza, show de bola Não vou voltar pra lá, né, claro que não Era só pra pegar os peixes aqui Caraca, moleque, ó Ah, moleque, o baleão assassino aqui tá sinistro, hein Beleza, show Pega, caraca, malandro Não tem parada de ouro aqui pra gente, não? Malé, febre de ouro, não? Beleza, beleza, beleza Vambora aqui, ó Boa, boa, boa Pega esse barco aí, detona o barco aí Peguei geral aqui, hein, galera Peguei geral aqui Cadê? Vambora, tartaruga ninja aqui, ó Uuuuh, moleque Agora vai dar febre, hein Agora vai dar febre, beleza Show de bola Vambora, tuba, pega geral aqui, ó Na febrezona aqui, ó Ih, moleque Passa direto pro outro lado Já era Fui pro beco sem saída Fui pro beco sem saída Dei mole aqui, galera Ih, ih, ih A febre de ouro foi embora A febre de ouro foi embora Mas tá maneiro Depois vem outra Conseguimos aqui, ó Pegar uma Vambora, minha voz fugiu aqui Galera, que já tô ficando zoado de novo, cara É impressionante o quanto o tuba fica zoado aqui, hein Beleza, show Agora sim, hein Joinha aqui pra gente aqui Vambora Sobe aqui Vai direto Bauzão aqui já foi aberto, né Galera, o bauzão aqui já foi aberto Beleza Beleza, beleza, beleza Show Quebra, garota Vamos lá, vamos lá Pega geral aí, ó Galera Pega geral aí Boa Vambora Ó, moleque Ih, quase que eu pego Ó, peguei um aviãozinho Beleza Cai na terra, galera Cai na terra zoadão Cai na terra zoadão, ó Ó, moleque Aí sim Aí sim, parceiro Pega tudo aí, galera Pega tudo aí Boa Boa, 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 boa Ih, moleque Ih, 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 ih Aí sim, parceiro Aí sim Vambora, moleque Agora eu senti firmeza, hein Boa Isso aí, garota Ih Passou Vamos passar pro outro lado Aqui tá pecando todo mundo aqui, ó Chapéuzinho de bruxa Detonamos geral aqui, ó Caraca, malandro Vambora, e agora? É agora Peguei e destruí ele Não ganhei Vamos pegar esse puto aqui, galera Vamos pegar esse puto aqui, ó Pega Ah, moleque Pega tudo Pega tudo Geral, moleque Aí tá começando a melhorar Aquela pontuação aqui Mas ainda não é Aquelas pontuação sinistra Pega aí o megalodon Explode geral aqui Ih, 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 ih Eu vi uma caixinha aqui, hein Impressão minha Eu vi uma caixinha aqui Eu falei pra você, ah Tô enxergando bem, galera Tô enxergando bem aqui A parada aqui, ó Beleza, beleza, beleza Vambora Cara, não lembro de ver Essa parada aqui, não, galera Caraca, come aí, ó Come aí, ó Caraca, a vida já tá indo embora, galera A vida já tá indo embora Ah, ah lá, galera Ah lá, sacanagem Vambora Vamos de novo aqui, ó Ah, não ferra, merda Não ferra Vamos passar pro outro lado, galera Vamos ter que passar pro outro lado, rapaziada Vamos ter que passar pro outro lado, lá Ah, porque Aqui complicou, hein Aqui complicou Beleza, beleza, beleza Tá do lado de cá, ó Boa Pega aí, ó Ih, moleque Vambora 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 Ah, moleque Atirou na gente Morri no alto Morri não Quase que eu morri, malandro Salvou Legal Vambora girando aí Caraca, que vida é essa, cara? Que vida é essa? Que vai embora assim Num piscar de olhos Que isso, malandro? Aí não Aí complica a gente, né, rapaziada? Olha isso Não tem peixe, malandro Não tem peixe Não tem peixe, cara Pega aí os peixinhos miúdos aí Beleza Show Vamos ter que meter o pé pra lá, tubo Vamos ter que meter o pé pra lá Porque Tá difícil se alimentar aqui, hein, galera Tá difícil se alimentar aqui, ó Beleza Pega esse humano aqui, ó Beleza É pra cima, malandro É pra cima Tô num labirinto errado aqui, ó Beleza Show de bola Pega eles aí, ó Ah, moleque Aí sim, salvou, malandro Aqui Salvou porque tava osso, hein Tá ela agarrada na gente, cara Tá ela E ali, 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 ali Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele Pega Pega ele Pega ele ali, galera Ali, ó Ah, moleque Eu não quero entrar aqui, não, galera Não quero entrar aqui, não Que peixe feio da porra, malandro Que peixe horroroso, malandro Aí não, malandro Aí não, aí não Cara, eu fico doido, mano Quando eu vejo aquele peixe ali, olha Eu fico doido mesmo Papo 10 Beleza, beleza, beleza Peguei aqui, ó Peguei o papaizão aqui, ó Boa, garoto Boa, moleque Boa Aí sim, ó Peguei ele de novo aqui, ó De cabeça pra baixo Ó Que isso Mitamos, galera Aquilo ali É uma criatura mesmo, malandro Aquilo ali É a pior criatura que tem no jogo, malandro Aquela ali é a pior criatura que tem no jogo Beleza, show Show de bola Vambora, garoto Vambora Bata pro lado de cá Beleza Mergulha aí Caraca, o que é isso aqui? É o nome aqui, ó Boa, boa Vambora, tuba Vambora Pula Travou aqui, ó Ah, moleque Demora aqui, hein, galera Eu demora, hein Peguei aqui, beleza Show Pega aqui o cardumizinho aqui, ó Desce aqui Boa, garoto Pega ela Pega ela Pegamos ela Deixamos Deixamos uma estrelinha ali Foi isso que aconteceu? Foi? Caraca, a vida tá indo embora igual Ó Que isso, moleque Cês tão vendo isso? Boa, moleque Cara, olha a vida indo embora, galera Não vai dar, cara Não vai dar pra conseguir Rapaziada Que isso Pega ele Ah, moleque Quase ficou morto aqui, galera Quase ficou morto Ah, já era Já era Cara Que vida é essa? Vocês viram o roubo Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vamos evoluir o máximo que puder A Moby Dick aqui Valeu Tamo junto Um abração Fui